Olha, antes de mais nada, eu queria começar essa entrevista. Vamos chamar aqui pro palco pra começar essa entrevista logo. Ele, um cara maravilhoso. Vem pra cá, Fábio Pochá. Saúde de balsas pra ele! Obrigado. Que coisa boa. Prazer estar aqui. Eu que fico super honrado de estar aqui, Fábio. Imagina, coisa boa. Vamos entrevistar você agora. Olha, primeiro, assim, uma pergunta muito polêmica pra você. Assim como você se define sexualmente. Olha, Fábio, eu acho esse tipo de pergunta muito pessoal. Eu não gosto de entrar nesse tipo de campo. Ah, tá certo. Isso, genuinamente, viado fala muito. Isso é uma coisa muito parecida para você. É um brincalhão, Fábio. Não, mas olha só. Antes de ter me continuar aqui a entrevista, eu tô como exclusiva a nossa repórter. Tata Werneck tá fazendo uma entrevista maravilhosa agora. Com quem que você tá, Tata Werneck? E aí, Fábio, tudo bom? Eu tô aqui com a Tata Werneck. A gente vai conversar um pouquinho com ela hoje. Tata, primeiramente, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Obrigada, assim. Mão, Tata, a gente agora te entrevistando aqui. Eu queria saber como é que é participar de uma novela. Olha, primeiramente, eu queria agradecer. Sente, só terminar a minha pergunta. Um minutinho, tá falando com você. Vai tomar no cu, sua puta. Calma, querida. Que grosseria. Desculpa, eu acabei te interrompendo aqui. Mas, Fábio, alguma pergunta pra Tata? Olha, peraí, querida. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, sim. Eu queria saber da Tata como é que ela se preparou. Ela fez muita academia, muito ginástica pra ter. Olha, Fábio, eu conheço a Tata e sei que ela se preparou muito. Fábio, deixa eu só falar um pouco com a Tata, que a ligação tá ruimzinha. Se você ficar interrompendo... Desculpa, eu não queria te interrompendo. Imagina. Tata, fala. Tata, Tata. Olha, eu vou perguntar. Eu ouvi a pergunta. Peraí, querida. Deixa eu só terminar aqui. Ai, meu Deus. Foi o senhor. Ai, ai. Calma, querida. Você se preparou? Você fez alguma academia, alguma coisa pra conseguir aguentar essa maratona? Calma. Bom, na verdade, sim. Eu me preparei. Obrigada, Fábio. É com você? Olha, eu conversei aqui com o Fábio Pochá. Eu também adorei o papo com vocês. Brigadíssimo. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo do gol, do João. Quanto tempo você conhece a Tata? Dez anos. Há dez anos você já ouviu muito podro, muita história horrível dela, não? Algumas. Constrangedoras, assim? Acho que eu posso contar ou acho que eu não posso contar. Então, acho que você não pode que interessa a gente, é engraçado. Por isso que a gente bolou esse jogo, que é o Responde ou Sensualiza. Eu vou te fazer uma pergunta, barra pesada, da Tatá. Eu quero que se você que estiver respondendo a verdade, você responde, não tem nada. Se você ficar com medo de responder, você sensualiza no poste. Você tá com quem aí, Tata Werner? Eu tô com o Rick, o seu amigo. É amigo? E também vai responder. Bom, pro Rick é o seguinte, se você não responder, você vai ter que ir até o chão, sob o cox. Então, é melhor você responder perguntas sobre o Fábio. Verdade. É mais fácil responder. É verdade. O Rick sensualiza bem pra caramba. Rick, eu já vi na noite aqui, ó. Isso aí pega... Vou soltar bastante podre. Não, então não. Já soltou aqui, a gente vai lá. Posso perguntar aqui, Tata? Você se garante? Você, vou fazer uma pergunta, você conhece a Amadia, não conhece? Conheço. E você confia nela? Confio. Confia. E você acha que ela pode responder alguma coisa pesada de você? Acho que sim. Mas acho que não vai. Porque eu vou mandar ela tomar no cu. No duro? No duro? Sim. Então, maravilha. Amadia, o negócio é o seguinte. É, Tata, já traiu algum namorado? Responde ou sensualiza. Dança, amiga. Dança. Música. Vira pra cá. Vira pra cá. O bom é que a sensualidade já é a resposta, né? Fai, você. O Fábio já transou com alguma fã? Responde ou sensualiza? Sensualiza. Já cu, meu fã. Eu tô falando. Isso aí não vai sair solteiro daqui hoje, não. Olha aqui. Eu quero saber se a Tata já saiu na porrada com alguém. Dança. Já saiu. Já saiu com quem? Já saiu na escola, quando um rapaz falou mal da mãe dela. Ah, você falou mal. O cara deu a muletada na cara dele. Uma muletada? Eu tava sempre com o pé quebrado. Ele falou mal da minha mãe. Eu, fã. Deu a muletada na cara dele. E uma menina também, uma vez, falou mal da minha mãe. Você não tem batido no pessoal? Engraçado. Mas xingaram assim, ah, filha do sei o que. E eu não me contive. E aí eu apertei o peito dela, chegou até a sair um pouco de leite. E aí ela me deu uma rasteira, só que ela mesmo caiu na própria rasteira. Então pareceu que eu tinha ganhado a luta. Entendi. Bom, então respondeu. Achei bom que respondeu. Pergunta você. O Fábio já mentiu em alguma entrevista? E o que é que ele mentiu? Responde ou sensualiza. Vamos sair. Bom, com certeza eu já menti. Com certeza. As pessoas perguntam assim, como é que é apresentar com a Tatá Werner? Eu falo, maravilhosa, ela é excelente, eu adoro. Não. Não. Tranquilo, gente. Pelo amor de Deus. Deixa. Não. Abadia, uma pergunta para você. Vem cá, sensualiza então, né? É, sim. Vai, vai, vai. Olha aqui, a pergunta. Qual a maior loucura que a Tatá já fez por amor? Pode falar, né? Ai, meu Deus. A amizade vai para o brejo agora. Responde ou sensualiza? Responde. Manda. A Tatá quase não bebe, na vida, não bebe. E um dia, ela tomou um remédio, porque ela estava com dor. E ela foi se encontrar, porque ele queria ir na casa do namorado dela. Ela não conseguiu falar com ele. Ela escalou dois andares, foi parar na casa de um vizinho. O vizinho, quando olhou o Tatá dentro, falou, pelo amor de Deus, tem Tatá Werner que na minha casa. E ela catando o namorado na casa do vizinho. Mas ela achou o cara? Não, porque ela estava na casa do vizinho. Não, sim, mas daí depois ela escalou mais andares. Eu esqueci o celular. Não, mas ela estava no segundo andar. Dali, acho que ela se achou. Não, eu lembro que eu ia pela janela do cara duas da manhã, ele, Tatá Werner que na minha janela. Ele falou, cara, é como se o Dila Torraca entrasse pela tua porta. E eu estava muito coisa. E você lembra desse dia, mais ou menos? Cara, eu escalei, eu fiz um pêndulo com as pernas, tentei subir, dei flick-flack, tentei pela outra janela. E não achou o cara? Menina, não achei até hoje. Última pergunta para o Rick, Tatá. Se o Fábio tivesse que escolher entre a Tatá e a Miá, quem ele escolheria? Pergunta, responde ou sensualiza? Se quiser, pode sensualizar. Miá. Calma, peraí, não é assim. Calma. Peraí, calma. Peraí, calma. Não é assim. Deixa eu ir aí, que você vai ficar... Peraí, só um minuto. Ô Rick, como é que você tá? Tudo bem? Peraí, Tatá, não é assim. Não é assim. Tranquilo, Fábio, eu não me importo não. Não, deixa eu te falar, não é isso. Não é isso, é que a gente não pode... Ô, Tatá. Não é que eu prefiro a Miá, é mais a coisa de que eu prefiro a Miá. Tá, imagina. Mas eu gosto de você também. Num plano assim, filha do Miá. Mas num lugar mais assim de... Vamos supor, Fábio, você prefere... Se a Miá é 10, eu sou qual? Vamos jogar se a Miá é 1.000. Aí você é 10. Quem você trouxe pra concorrer por você aqui nesse quiz? Eu trouxe aqui a Glaucia. Glaucia, chega aqui, Glaucia, no microfone. Glaucia que ela... Não é que ela trabalha lá em casa, mas ela mora lá em casa, porque eu não tô lá em casa nunca. Glaucia, você acha que você me conhece bem o suficiente pra responder perguntas aí? Acho. Mas tipo o quê? Por exemplo, que coisa que você poderia contar alguma coisa minha escrota aí pras pessoas? Desde que eu não te demita, fica tranquila, tá, meu amor? Tá tudo certo. Mas eu só corto as suas unhas na janela. Eu só corto minhas unhas na janela. Esse é o tipo de coisa que eu não queria que isso tivesse sido dito, mas não tem importância. Mas é o tipo de coisa de que alguém que me conhece de verdade, sabe? O Anselmo é meu motorista e eu queria saber, Anselmo, você veio pra cá com o carro da produção ou você mesmo se pegou com um carro que é meu que eu emprestei pra você usar? Não, eu vim com um carro que a gente usa sempre, que é o seu carro. A gente como um casal, meu amor? Olha só, mas a gente quer saber de verdade se vocês são mesmo assim pessoas que nos conhecem. E por isso que a gente vai fazer vai mostrar aqui no telão uma série de coisas e vocês têm que dizer se isso que está sendo mostrado é do Fábio ou da Tatá. Primeira coisa, aparece aí no telão. Esse é um chiclete mastigado. De quem é esse chiclete mastigado? É, minha gente. Tá parecendo ser do Fábio. E você? Da Tatá. Bota no telão de quem é esse chiclete? É da Tatá! É o nem como chiclete. Porra! Segura a pergunta. Esse primo de quinto grau é da Tatá ou do Fábio? Rápido! É do Fábio. Klaus? É da Tatá. Vamos lá, resposta. É do poxa porra! É o Wesley que trabalha lá em São Gonçalo. Esse faldinho de lixo é de quem? De quem é esse faldinho de lixo? Tem que saber, hein? Trabalha lá em casa. De quem é? Da Tatá. É da Tatá. Como você sabe? Ah, porque tá pequenininho igual a você. Pouquinho mesmo. É porque tá cheio de roteiro do programa Masságio Jogado Lixo. E quem que é esse baldinho de lixo? Da Tatá. É da Tatá que não lê o roteiro. Muito bom. De quem é esse barulho de arroto? Vamos ouvir de novo com quatro notas. Arnaldo César Coelho. Qual é esse? Da Tatá. É do Fábio ou da Tatá? Da Tatá. Reginaldo? Ah, é do Fábio. De quem é esse arroto? Ah, eu nunca vi. Entre a gente aqui. De quem é esse arroto? É claro que a do Fábio é meu arroto, óbvio. É meu arroto. Eu não sei arrotar. Sabe arrotar fingindo que arrota? De quem é essa pinta? De quem é essa pinta? Do Fábio ou da Tatá? Rápido. Da Tatá. Da Tatá. De quem é essa pinta? É da Angélica. Porque todas as pintas são da Angélica. De nada da amiga. Olha só, vocês estão com o microfone, é isso? Graças a Deus que são o microfone. Bom, essas pessoas que estão aqui são pessoas que participam altamente das nossas vidas, né, Fábio? Então sabem muito sobre a nossa vida sexual, já transaram muito com a gente. É algo que sempre rola. De qualquer forma, a gente está aqui para saber de vocês, vocês conhecem a gente intimamente. Então a gente quer saber se vocês sabem qual é o nosso gosto sexual de verdade. É por isso que a gente vai mostrar a pessoa, apontar pessoas da plateia e vocês têm que dizer se a Tatá daria para essa pessoa ou se eu comeria essa pessoa. Tá certo? Vamos escolher, Tatá, essas pessoas? Eu tenho que sair daqui, está tão gostoso. Eu vou já aqui no baixinho da Kaiser, aqui direto. Não, a pergunta é, alguém daria para ele? Amigas da Tatá, a Tatá daria para ele? Eu acho que não. Eu acho que não, não tenho certeza, Tatá. Tissa? Não, não. Não daria para ele? Espera aí que eu vou escolher alguém aqui, deixa eu escolher alguém aqui, espera aí. Aqui, levanta. A Tatá, daria para ele? Não. Não? Porra, não estou cozindo ninguém para comer a Tatá. Espera aí, tem gente aqui. A Tatá daria para ele? Ah, olha aí. Não. Não daria? Olha, ele sobe no poste, ele faz coisa. Eu acho que ele está nadando muito aí, cara. Não acho que não. Pô, eu estou achando o Tatá muito difícil. Espera aí, deixa eu ver se eu acho alguém aqui mais para comer o Tatá. Ele, Tatá, levanta. Ih, gostei. Olha aí. Mas não pode falar que agora já sabe. É ele comeria o Tatá? Comeria. Ih. Tem como levantar só um minutinho do seu abdômen? Não, não. Não é assim, não. Isso aqui tem vivência. Abadia. Daria para ele ou não daria? Está no caminho. Está esquentando. Está esquentando. Já é o Tatá. É a sua vez. Vamos ver agora pessoas que o Fábio comeria, com licença. Agora é fácil. É só apontar para alguém mulher. Agora, Fábio. Vamos começar aqui por aqui. O Fábio comeria essa senhora que está se escondendo de mim desde que eu saí de lá. Comeria? Alice? Você acha que eu comprei? Pelo jeitinho que ela não quer, ele apostaria, apostaria. Ih, rapaz. Só porque ela não quer, ele comeria. Desculpa, gente. É isso? Porra. Bom, deixa eu ver. Vai lá, vai lá. Ele comeria essa menina aqui que provavelmente estar com ele. Pera, levanta para a gente ver que daqui não dá pra ver. Levanta. Eu comeria. Sério, eu tô... Nossa, que linda. Comeria. Comeria. Facilmente. Isso aí, com ketchupzinho, um orégano. Isso aí. Pode mostrar o abdômen também? E você daria para ele? Ai, gente. Amor, é normal. Eu já peguei metade dessa dessas câmeras. Isso aí eu gosto todo dia. Ai, gente, eu tô me ali. Não sei, não sei. Pira. Não, respeita. Não, respeita. Vai, Tata, quem mais? Fábio, você comeria essa senhorinha? Tá ganhando. Aquela que traz para o Roamingo novinha. Você comeria essa menina? Que parece muito aquela do Caverna do Tagrão que tinha um capuz que sumia. Você ali, você acha que eu comeria? Eu comeria sim. Rick. Comeria. Comeria. E ela me daria qual o telefone se ela morasse em La Zona Sul, por exemplo? Ih! Vai de corona com ele, boba. Agora deixa eu pegar uma aqui, ó. Fábio comeria esse garotinho? Mas aí você tá me tentando. Aí você tá me tentando. Fábio comeria essa senhora que acha que é moderna e parou em 1902? Não. Não? Um milhão de reais para ele comer ela? Comeria. Comeria. Aí comeria. Então com o dinheiro... Seleciona uma aqui no palco. O quê? Para vir para o palco? É, para eu dar uma comida. A senhora, vem. 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 Vá lá, senhora. Comeria. Vambora. Mas assim, à noite, com a luz apagada, travesseiro na cara, olhando para o teto e pensando no Mike Tyson. Mas dá certo. O que é isso? Vem para cá e me dá um abraço. Eu acho que vale um selinho. Top o selinho? Top. 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 Seu marido vai me matar, mas eu dou mesmo. Ela é casada. Casada. Casada há quanto tempo? Só 30 anos. 30 anos. Já nem transa mais, gente. Ela quer... Ih, sente! Ela só quer um beijinho agora para relembrar os bons tempos. Você acha que vale, Tatá? Claro. Amor, é. Já virou a cabecinha, Kessy, ó. Já está virando a cabecinha. Fecha os olhinhos. Que ciúmes. Alô? Alô, dona Maria Alice? É. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? É o seguinte, nós somos daqui da clínica que está operando a acupuntura na senhora? Ah, pois não. Nós esquecemos uma agulha entre o seu maxilar e o seu joelho. E gostaríamos de fazer uma pequena incisão para retirar essa agulha. A senhora poderia passar aqui amanhã pelas 7h30? no meu joelho. Oi? Não tenho agulha nenhuma no meu joelho. A última vez que a gente fez a acupuntura na senhora, infelizmente uma das agulhas foi introduzida a senhora não percebeu que eu tenho um remedinho para a senhora. Nós fizemos uma lavagem intestinal através de uma agulha e enfiamos muito profundamente. Então se a senhora colocar o seu dedo por dentro consegue sentir espetando. confundindo comigo, minha filha. Você está confundindo. Não. Dona Maria Alice, a senhora... Eu não tenho nada. A senhora... Tá, pode parar, tá bom? Tá, pode parar. Vá! Boa, vó! Mostrando... Vó, é povo! Não te pegamos dessa vez, vó. Mas outra vez pegamos. Eu não fiz a acupuntura esses dias, quer dizer, então não deu nada. Então foi aí que ela sacou que não, que não tem como. Eu não fiz a acupuntura. Então tá bom, beijo. Beijo, vó. Beijo. Você já se beijou lambuzada de torta? No caso, não é muito bem uma... Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou... Pera um. Não me suja, Fábio, eu vou sair direto depois de aqui. Que lindo que você me respeita. Eu acho que o mínimo que eu mereço agora é um From This Moment e um beijinho. From This Moment Life has begun From This Moment e um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.